Salve, salve, galera! Tag começando nesta quarta-feira, 26 de julho, e essas são as principais notícias de games e esportes e tecnologia do momento. Vamos falar aqui do novo estúdio de PUBG, comandado pelo criador de Dead Space. Vamos falar aqui, Kratos quase ficou fora, jogou ela fora, o que é isso? E muitas outras notícias nesse tag que vai ser bem mais acelerado, porque tem muita coisa. Vamos lá, antes da gente começar aqui, já deixa aquele joinha maroto, esquece de assinar o canal, pra fortalecer o rolê aqui do The Enemy. E vamos lá, pras principais notícias do dia. Começando por esse estúdio novo, que acabou de ser anunciado, é um estúdio da PUBG Corporation, a empresa que gerencia PlayerUnknown's Battlegrounds, que vai além do gênero de Battle Royale. E entre os principais nomes que estão dentro desse estúdio, está o Glenn Schofield, que é nada mais nada menos do que o criador de Dead Space. Schofield, pra quem não lembra, estava até pouco tempo atrás, na Sledgehammer Games, que é um estúdio da Activision, produziu alguns episódios de Call of Duty, como o Call of Duty World War II e o Call of Duty Advanced Warfare. O nome do estúdio novo dele vai ser Striking Distance, e vai funcionar lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora vamos falar de uma nova declaração do Corey Barlow, que afirmou que o Kratos quase ficou de fora do novo God of War. Pois é, muita gente associa o protagonista à franquia de uma maneira quase intrínseca, um não existe sem o outro, mas isso quase aconteceu. Conversando no evento Game Lab, que acontece lá na Espanha, ele disse que durante o processo de desenvolvimento do game de PS4, o Kratos quase ficou de fora, tinha gente que queria tirar ele do jogo. Essas pessoas argumentavam que Gola 4 não era especificamente sobre Kratos, mas sim sobre mitologia grega, e que Kratos era irritante e estava acabado. Barlow obviamente queria que o Kratos continuasse como o protagonista de God of War, essas disputas acabaram culminando na criação do Atreus, que é o filho do Kratos, e toda essa relação entre os dois dá a tônica do game de PS4. Agora vamos falar rapidinho aqui do prêmio de melhores jogos D3 2019 do Game Critics Awards. The Walter Worlds, RPG da Obsidian, foi o game que recebeu mais indicações, foram quatro indicações no total, seguindo de um monte de jogos que tiveram três indicações cada. Entre eles teve Borderlands 3, Final Fantasy VII Remake, Star Wars Jedi Fallen Order, Watch Dogs Legion, entre outros. Para o prêmio de melhor jogo D3 2019 foram indicados os seguintes títulos, Borderlands 3, The Eternal, Final Fantasy VII Remake, Star Wars Jedi Fallen Order, The Outer Worlds e Watch Dogs Legion. A lista completa você confere no The Enemy, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir. A premiação vai ser revelada, os vencedores vão ser revelados, na quinta-feira, dia 27, ou seja, amanhã a gente vai voltar a falar disso aqui no tag. E o Game Critics Awards é um júri independente composto por mais de 50 veículos ao redor do mundo, do qual o The Enemy faz parte. Para estar nesse prêmio, um jogo precisava ter uma demonstração de pelo menos cinco minutos jogáveis, na E3 2019. Isso explica por que títulos como Cyberpunk 2077, o Marvel's Avengers e a continuação de Legend of Zelda Breath of the Wild não podem concorrer. Agora vamos dar aqui os jogos da Playstation Plus do mês de julho. Os destaques são Pro Evolution Soccer 2019 e o game brasileiro Horizon Chase Turbo. Ambos os jogos estarão disponíveis a partir do dia 2 de julho e podem ser baixados gratuitamente para quem assina a PS Plus até o dia 5 de agosto. Quem não baixou ainda os jogos de junho, o Borderlands The Henderson Collection e o Sonic Mania, tem até o dia 2 de julho para baixar. Agora vamos falar de notícias de esportes, trazendo movimentações na MIBR, que é a principal equipe brasileira de CSGO. O Lucas, um dos gêmeos que jogou pela Immortals, é o novo integrante do time de Coldzera, Fallen e Fer. O Lucas, que já vinha sendo cotado na equipe há algumas semanas, vai entrar no lugar do Phelps, que por sua vez deixa a MIBR e vai para a Luminosity, que era o antigo time do Lucas. Dois fatos curiosos nessa transferência, um deles é que ambos os jogadores estão oficialmente emprestados, ou seja, o Lucas está emprestado para a MIBR e o Phelps está emprestado para a Luminosity. O segundo fato curioso é que vai ser a primeira vez em bastante tempo que o Lucas vai jogar separado do seu irmão gênio, o Henrique. Ambos fizeram bastante sucesso jogando pela Immortals em 2017, quando eles foram vice-campeões de um Major. Fechando agora com uma notícia de tecnologia, o Instagram e o Facebook finalmente disponibilizaram os stickers de música em seus Stories aqui no Brasil. Essa função que já existia no aplicativo desde o ano passado, está chegando só agora aqui para o público brasileiro e permite que você coloque músicas em seus Stories. Lá no Instagram você consegue fazer isso de duas maneiras. A primeira é na parte de baixo, tem uma aba lá dedicada para a música, igual tem, por exemplo, para você fazer Stories com mãos livres, para você fazer bumerangue, lá tem no cantinho música. Ou então, na hora que você for colocar stickers, tem também uma parte lá como música. Você pode escolher em uma série de canções que estão disponíveis por gênero ou por mood do dia, música alegre, música de suspense, entre outras. Uma função bem legal é que além da música, você também pode colocar a letra passando enquanto você vai colocando a música no Stories. Você pode escolher qual pedaço da música que você quer colocar e o próprio aplicativo indica, por exemplo, onde está o refrão. Essa movimentação vem no momento em que o TikTok está surgindo como um dos concorrentes do Instagram. Esse aplicativo chinês, que consiste em você publicar vídeos curtos de até 20 segundos, tem ganhado bastante popularidade justamente pela inclusão de músicas. Então é isso, chegamos ao final de mais um tag com bastante notícias e a gente quer saber a sua opinião sobre todas elas. O que você espera desse estúdio novo de PUBG com o criador de Dead Space? E como é que você imaginaria um God of War sem Kratos? Conta aqui pra gente nos comentários. Não se esqueça também de deixar aquele joinha maroto no vídeo e de assinar o nosso canal. Valeu e amanhã tem mais tag. E amanhã tem mais tag.